Um dia, tudo será memória. As pessoas que andam naquela rua, as gentis, as sábias, as más, todas terão memória. O mendigo que passa sem o cão, o ginasta, a mãe, o bobo, o cético, a turista, Deus. Deus, inclusive, regendo o fim das coisas memoráveis, também será memória. Deus e os pardais, os grandes esqueletos do Museu Britânico e todo sofrimento serão memória. Eu, sentado aqui, serei só esses versos que dizem haver um eu sentado aqui. Eu, sentado aqui.